O Kenny, ele pergunta aqui no chat Vejo muita Royal Enfield à venda com menos de 10 mil quilômetros em Minas, sou daqui Acho as motos muito legais, não entendo essa questão Penso até adquirir uma, atualmente tem um FZ25 Kenny, muita gente tá vendendo o Royal Enfield em Malayan Porque... Você tá falando da Royal, você não falou em Malayan, né? Então, muita gente vende a Royal Porque não entende a proposta Ou compra a moto sem antes testar E entender a proposta da moto As Royal, elas são motos muito específicas São motos de nicho Não é moto pra o cara que quer viajar A Interceptor até vai Mas a Malayan não é uma moto tão boa assim pra viagem Eu já viajei muito de Malayan Mas ela não passa de 140, cara Não passa Se você passar de 140, você vai destruir a moto Então é uma moto pra rodar devagar As 350 não são pra viagem É moto muito fraca pra viajar Muito fraca Você vai ficar passando perrengue com essas motos A Malayan, eu já passei muito perrengue Imagine com as 350 Então moto pra viajar da Royal São as 650 Então muitas pessoas, elas compram a Royal E elas se decepcionam Não são todas, obviamente Eu adoro as motos da Royal Porque eu sei da proposta Eu amo aquele tipo de moto Mas tem gente que compra Aí vê assim Pô, a moto é muito fraca Pô, a moto é muito pesada E aí o cara vai lá e vende Entendeu? Mas também tem um movimento De pessoas vendendo em Malayan Porque vai chegar a nova 450 Tem gente vendendo as Interceptor Porque chegou a versão nova Com roda de liga leve E pneu sem câmera Então tem pessoas que estão vendendo as 350 Porque chegou a Super Meteor Então não é uma questão de que a moto é ruim Depende muito Tem pessoas que estão vendendo Pra comprar outras Royal E pessoas que vendem as Royal Porque não entenderam a proposta E não se adequaram também à proposta Não, não existe medo da Royal sair do Brasil A Royal não vai sair do Brasil A Royal está investindo no Brasil Abrindo o concessionário Com a perspectiva de expansão Ninguém está com medo da Royal sair Não existe nem essa especulação Quem especula isso Não sabe o que está falando Não tem informação nenhuma Então, não Não existe medo de sair da Royal Entendeu? Nameless Eu sei que não é você que está falando isso Você está só questionando Eu sei que você não está falando isso Mas quem Não sei se você viu algum comentário Algum vídeo Mas se tem algum criador de conteúdo Reverberando isso Está Mentira Está trazendo desinformação A Royal Eu digo porque eu vi Eu estava lá em Interlagos Eu vi E eu trouxe Essas imagens Com o que o senhor Patini trouxe Meu irmão Cabral estava do meu lado Ricardo O Edu não estava no dia Mas Cabral e Ricardo Estavam lá comigo Meus irmãos Então nós vimos isso O senhor Patini E nós conversamos Com pessoas Da Da diretoria da Royal E nós Vimos isso Então Há uma perspectiva De ampliação da rede Até o primeiro trimestre De 2025 Então eles estão investindo Estão botando mais concessionária Aumentando Mais a quantidade De mecânicos Mais elevadores Mais Bias Que eles chamam Que é O elevador Kit de 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 ferramentas E mecânicos Para poder atender a demanda Que aumentou De proprietários de Royal Então não Não tem A mínima Perspectiva da Royal Sair do Brasil A mínima Não existe isso A Royal está muito bem No mercado Está bem mesmo Está lá Está lá performando Bonitinho Poderia performar mais Mas por incompetência Da gestão anterior Não performou O que ela poderia Estar performando Agora em 2024 Mas essa gestão nova Está fazendo Uma limpeza No salão E eu acho que Ano que vem A Royal vai ter Uma Melhora Nos seus números Não tem mais saber O dinheiro vai sacar Não consegue segurar Só pensa em gastar Roupas caras O carrinho Cartão pra tudo pagar O banco tá vaziozinho E ele segue a comprar Fufo mentor Fufo mentor Fufo mentor Toda festa ele aparece Novos amigos fazem Mas ninguém mais me conhece O que ele faz pra viver Fufo mentor 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 Quando vê a conta vazia Ele fica a perguntar Onde foi Onde foi Toda alegria Que o dinheiro Ia comprar Fufo mentor 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 Obrigado.